Ele diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Em outras palavras, ele está dizendo que a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Quando você recebe a graça de Jesus, além dela te treinar a rejeitar as coisas impiedosas Ele está também te ensinando a dizer sim para as coisas piedosas E então ele diz que a graça de Deus também te sensibiliza para a gloriosa vinda do Messias